Que pariu? Caralho? Qual foi ele? Pô, tá maluco, cera. Que pariu? Hum... 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 Que pariu? Caralho! Hum... Que pariu? Boa, rapaziada! Putz, que pariu, velho! Não acredito que eu tô fazendo isso de novo! Não acredito, não acredito! Mas enfim, caralho, se eu posso entrar nessa porra da câmera, fica direito aqui, caralho! Boa, rapaziadinha! Tranquilidade? Aquelas coisas, melhor pique, mais forme. É o bicho, como é que cês tão? Mano, hoje, hoje, hoje é dia de bater nesse vagabundo. Mas enfim, mais um videozinho. Hoje é dia de bater nele, sabe por quê? Porque hoje é dia de Mike Williams, como cês viram, pela thumb, pelo título, o moleque mais hypado. Já vou explicar, já vou contar um pouco sobre quem é o Mike Williams, cês vão entender. Mais uma vez aí, essa peita aqui, ó. Do Egito, né, irmão? Tô com o peito do Egito! Olha que bagulho exclusivo! Meus parceiros da Seven Seven Jerseys. Muito obrigado! Quem quiser as peitas mais exclusivas do NBA, NFL, futebol, na descrição, lá no Insta, segue os caras, muito brabo, muito obrigado, peita do Egito, aquele speak, best form. Mano, solta a vinheta, vamos pro video, pilhadaço, pronto pra largar um soco, uns mortal, combinado com combo 1, 2, 3, e mortal na cara do cocôzão, porque o Mike Williams é poda. Quem não é esse Mike Williams sabe. Vamo que vamo, porra! Caralho! Hoje eu não quero te machucar, meu irmão, da última vez. Hoje não vai ter fone de ouvido, tá, rapaziada? Porque, da última vez, o cabaço aqui, o cabeça de moco, não, porra, não se ligou que tava com fone de ouvido, pulei, puxei pra trás e veio tudo, só faltou vir a cara e minha alma junto. Mike Williams, o moleque é muito brabo, o moleque da classe 2023, resumindo, ele vai ser freshman esse ano no high school, primeiro ano de ensino médio, o moleque tem 14 anos, ele nasceu em 2004. Vocês vão ver como o moleque joga, tá bom? 14 anos. Aqui ele tá listado como 6'5", mano, que é tipo 1'95. Eu achei muito alto, mas é o que ele tá listado como. E o moleque é um monstro, já jogou no mesmo time do filho do LeBron James. E olha que isso aqui também é A.I.U. Pra quem não sabe o que é A.I.U., já expliquei, vou falar aqui rapidinho. A.I.U. são as temporadas de clube, que acontecem depois da temporada de high school. outros jogadores que jogam high school depois se juntam, vem de mundo de cada escola, enfim, montam o time. Vocês estão prontos? Câmerazinha do react tá on, aquele speak, caralho, vamos pro vídeo então, hein? Prontos? Simbora. O que você quer dizer pra ele? O que você quer dizer pra mim? O que você quer dizer pra ele? O que você quer dizer pra ele? O que você quer dizer pra ele? O que você quer dizer pra gente que viu essa Dunk? Ele falou, porra, o cara pulou. Tipo, babaca, retardado. Aquecimentozinho, já largou pra cima sim? Olha a facilidade que o moleque crava, 14 anos. Olha isso. Eu não tenho 95 nem aqui, nem na China, nem na Alaska. Vai estar listado como 95, porra. Nossa Senhora. Muito fácil começar o jogo, hein? O melhor que essa molecalha desse jogo, ele deve ser tudo novinho, né mano? Porque normalmente a I.I.U., Caralho, que arremesso estranho. Eles botam a galera da mesma idade, normalmente, tá ligado? Puxou. Too easy. Vou rebotão. Chutinho. Tchau, tchau, nothing but mad. Caralho, é que pequenininho já. Esse velho é o futuro da cidade, mano. Que isso, gordinho? É foda, mano. Caralho, tá jogando o Samurai Jack da... Nova York, tá jogando. Olha ele, olha ele. É online. Vai. Caralho, né, que é uma maçuda, cara. Eu acho que há 14 anos. Aí é mamão. Isso aí que nem... Bebeável pra ele. Team easy. Mais uma. Um. Por enquanto, meio fudido o Mike Rizzi, né? Não... Um jogo fácil também, mano. Dá pra ver que o nível do time amarelo é easy. O nível do time amarelo é muito mais forte que o time vermelho, porra. Esse baixinho aí tá... Do pass. Mizizaga. Mizizaga. Porra, é foda, né, mano? O foda do Eiu é isso, mano. Tem uns jogos assim que são muita covardia, mano. Ah, jogando o Akrim safado. Opa, na cara... Na cara do Akrim safado. Quase derrubou o óculos do moleque. Toma, cross isso aqui na cara. Ah, na cara. Porra, errou outra Mike Rizzi. Ah, falta. Tá que nem o James Harley travando falta ainda. O moleque veio pra porra. Que merda. Quero que acaba essa porra desse jogo logo. Porra. O botão. Caralho, boa. Vai. Estica, moleque. Ih, caralho. Ah, mas que caralho do pass. Bixa. O moleque baixinho. Mais uma dele. Ai, mano. Tijolada. Puxa, moleque. Vai. Começa a jogar logo, porra. Minha equipe vai reagir a você, caralho. Aí, isso. Too easy. É one. Porra. Turn me up, mano. Porra, eu vim pra... Post move. Caralho, que errado. Nada a ver. Eita, porra. Dicane no tombo ali. Pegando rebote. Parece o Jandermen, Avatar. O que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? O que é o juro ruim da porra, mano? Eu vim pra cá. Porra. Peraí, peraí. Eu não tô dando certo, peraí, pausa, vai tomar no cu, volta Volta Volta, mano, volta Volta Que que foi isso? Pum Caralho, mano Acabou com a vida do moleque, mano Ele tá rindo, mano, que vacilo, mano Ei, caralho, que porrada Nossa senhora, mano, que dunk, mano Galera, o Samurai Jack também tá chudando bagulho, hein, mano Que merda, mano, que jogo merda Caralho, que dunk foi essa? Não tô acreditando Ah, porra, puxa na dunk, garoto Caralho Tá muito baixinho, não dá não Eu tô falando, puxa na dunk como se eu dunkasse pra caralho também, né Show easy, caralho Puxou No ar Toma na cara do moleque, vai, ousado Tu, splash Caralho, eu tô fazendo um café, murcho, cara Olha lá Tá murcho Calma, dá um lugar Isso aqui ele vai puxar Caralho Vai tomando pulo, mano Vai tomando pulo, fica em pé também, vagabundo Porra, fica caindo, caralho Puta que pariu, mano Mais uma, agora começou Agora começou o jogo Agora começou o jogo Eu tô animadinho Porra, joga na ponte aérea, né, moleque? Caralho Caralho 14 anos, o moleque jogando assim, mano Freshman de high school, mano Tá ligado? Tipo, nono ano, eu acho isso É nono ano, nono, nono primeiro É, nono ano Aqui no Brasil Cara, que chute foi esse, cara? Vai ser lá de artista arremessando, caralho Esse moleque tá chutando, ele de vizinha Tô no trajado, trajadinho Opa, chinêsinha Foi ali puxado, style Esse moleque aí, porra, mano Dá a bola no moleque logo Dá no Mike Williams, né, mano? Que é o nome de Deus Toma aí, ó Do botumbinho, porra Olha lá, caiu os o aquilinho Caiu o aquilinho Mano, que jogo feio, mano Boa Eita, mano, que jogo feio, mano Levanta, dá pra ele Caralho, moleque Porra Caralho Tá atrás Mano, imagina eu poder dunkar assim, mano Se eu dunkasse, eu ia tentar fazer uma bandeja, eu juro Eu não ia fazer uma bandeja por jogo Eu ia tentar subir pra dunk e errar E fazer dois pontos de bandeja E fala que aquele não era nem o Mike Williams Hey Turn up, boy Puta Mas tá, eu acho que eles tinham entrado com as reservas Mas agora começou o show Nossa E olha lá, tá gastadão Começou a debochar Isso aí eu acho erradão Mas, foda-se Pô, joga um barulho sério na moral, tá ligado? Foda, mano O moleque É o Samurai Jack Ah, porra Cara, o moleque é muito caralho Caralho, maior cachudão, mano Ai, para, chuta Toma, tijolão Vai Tira a sarro Dá boa Porra, do mesmo time brigando por rebote Porra, deixa o Samurai Jack, pivôzão Adicionar os stats, porra Rebote, tá ligado? It's gonna look good Porra Rebote Ah, contra-ataque já era Ou ele vai lá dentro e ele vai botar Caralho, os moleques tão botando Porra Para de dancando passos assim A trap já era Caralho, moleque Na cara ainda, mano Os moleques tão malzão, mano E olha lá Os moleques tão gastando, mano Virou pelada, mano Com esses moleques Toma na cabeça Danca, o Kling Caralho, que porra Esses dois pivôs aí tão, mano Tá uma briga de De lagartixa É o OI Os dois tem o Kling, mano Tipo, mano Os dois são iguais, tá ligado? É o clone do outro Ai, achei que ia botar na cabeça o Samurai Jack Ele ia ficar bolado Chute, mano Porra, Mike Stay back Caralho, como é que não caiu essa borra? Ih, vai puxar pra dunk Ousado? Pim As meninas danca muito fácil, né, mano É impressionante O americano dunca muito fácil, mano Oh, oh Ah Tipo Tip pass, porra Estão gastando a onda, viado Toma, vai Mini Yao Ming Opa Caralho Vai, Samurai Caralho Ah, mano Jogo feial, mano Mas tem cravada só aquela lá no começo do Samurai Porra, mano Mutombi e Samurai Jack Que dupla Aí é foda Olha a diferença, tá ligado? Como o moleque Porra Tá desfocadão Tá geral gastando onda Too easy É, essa molecada deve ser tudo de, mano 13 Mutombão Nossa Mutombi é foda, mano Olha lá Demo na banheira Nossa Nossa senhora A gente vai dunkar muito fácil, mano O que é que esses moleque comem, mano? Olha, os moleques estão chutando malzão, mano Tá geral errando as bolas de três Toma, Mutombi Vem, porra Meu mundo Buxado Porra Ah, esses moleques aí são muito novinhos Com certeza É muita provardia, mano O Mike Williams, 14 anos Mas ele, tipo, ele, mano Ele se Oh Samurai Jack é foda, mano Olha, mano Eles devem ter um homem descendo muito mal, mano Olha o Samurai Jack descendo o braço Filho Acabou do nada o vídeo Que merda de vídeo, mano Com todo respeito aí A família Basqueteira E desculpa Eu botei esse vídeo Muito merda pra vocês Mas aquela dunk Do Mike Williams Cara, o cubozão Fazia tanto que eu não batia em você, moleque Mas é isso aí, família Muito obrigado mais uma vez Todo mundo que assistiu esse videozinho até o final Foi meio sofrimento esse vídeo, hein, mano Acho que foi um dos jacks, assim, mais Sei lá, mano Estranhos que eu já fiz, tá ligado Porque, mano, o Mike Williams é um nível, assim, muito, muito avançado, tá ligado Vocês vão ver Agora que ele saiu do middle school E vai pro ensino médio, pro high school Vocês vão ver Ele vai jogar num nível muito mais alto Vai ser, porra Cobrado muito mais, tá ligado Vai jogar contra caras muito melhores Mas, mano Tipo, ele joga muito E o resto dos moleques Era um nível muito baixo, tá ligado Por mais que os moleques ali tinham 13 Sei lá, até 10, mano Deve ter uns moleques de 12 anos ali Sei lá, enfim Porra, covardia, mano Porque ele não foi jogar num time de AI o melhor, tá ligado Espero que vocês tenham gostado Do que foi bom desse vídeo Eu achei uma merda o vídeo Mas, é isso, mano Não esquece de deixar o seu likezinho aí Se você puder Pra ajudar Beleza? E tamo junto Aquelas coisas é o bicho Passa na GreenPod Até o próximo react Melhor forma The best form Caralho, esse passeio Que eu tô viciadaço Mas, é isso, rapaziada Um abraço Muito obrigado mais uma vez Tamo junto, família Gang, gang See you later Valeu